Chorando Chorando A recordação Vai estar com ele aonde for A recordação Vai estar pra sempre aonde for Chorando estará Ao lembrar de um amor Que um dia não soube cuidar Dança, riso, dor Melodia de amor Um momento que fica no ar A recordação Vai estar com ele aonde for A recordação Vai estar pra sempre aonde for Dança só no mar O amor vai se perder A recordação Vai estar com ele aonde for Vai estar com ele aonde for A recordação Vai estar com ele aonde for 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Eu não sei, eu não sei, eu não sei Eu não sei, eu não sei Eu não sei, eu não sei, eu não sei Eu não sei, eu não sei, eu não sei Eu não sei, eu não sei, eu não sei Eu não sei, eu não sei, eu não sei Eu não sei, eu não sei, eu não sei 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 Tchau. 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 Se inscreva no canal 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 E aí 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Música 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 Música